A CIDADE NO BRASIL 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 É como um snake. Sim, é como um snake. Então, ele vem. Para eles, é muito fácil. Você vê quanto tempo é? Você olha o que tem? É sim. É o que? Para ele, é bom. Agora, às vezes, está. Olha. É um café. Tem algum filme de gravar no seu celular? Sim.